Ana Aparecida Nunes, gaúcha, havia se mudado para Aparecida há um ano para viver com um homem que não conhecia. A vítima vivia com a família na cidade de Tramandaí, no Rio Grande do Sul, a mais ou menos 2 mil quilômetros aqui de Aparecida de Goiânia. Ela, uma cidade litorânea, vivia ali, com os filhos já crescidos, netos. Foi quando ela começou a conversar nas redes sociais. Um homem mais jovem que ela, de uns 30 e poucos anos, ela já na faixa de uns 50 e poucos, começou a bater papo ali na internet, nas redes sociais. Eles foram conversando, conversando, o homem sempre elogiando ela bastante. Para a família, ela falava que tinha um amigo na internet. Mas não era isso que ela planejava. Após muita conversa e as cantadas desse homem, ela resolveu largar tudo, deixar a família lá e vir para Goiás. Agradava ela, elogiava, falava mil e uma coisa para ela. E era só amigo e era só ali na internet. Até então que ela resolveu do nada ir trabalhar em Floripa. Ela falou para vocês que iria trabalhar em Floripa, Florianópolis. Florianópolis, isso aí. Ela ia trabalhar em Florianópolis, cuidando uma filha de uns patrões dela, como ela trabalhava lá na praia. E foi. A gente disse, ah, é trabalho, né? É aqui perto, não é tão longe. E foi. E a gente descobriu dias depois que ela estaria aqui, em Aparecida de Goiânia, com esse rapaz que estava com ela durante um ano. Em um ano, foi muito sofrimento. Em um áudio, ela mostra o desespero que estava naquele momento. Não aguento mais isso aqui. Por favor, arruma uma vez. Dá um jeito para mim, faz favor, minha filha. Eu estou ficando desesperada. Dá um jeito. Duas semanas atrás, ela apareceu de uma forma que deixou todos preocupados. Ela me atendeu, eu levei um choque, entendeu? Porque ela estava com o cabelo bem baixinho, igual de homem mesmo. Todo repicado. Daí eu, mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o seu cabelo? E daí ela disse para mim, ah, filha, não se preocupa. Ela era vaidosa com o cabelo dela? Ela era vaidosa. O cabelo dela era tudo, né? Ela tinha um cabelo comprido, vivia fazendo hidratação, coisa para manter o cabelo o que é. Sonho dela, o cabelo na bunda. Então, ela sempre cuidou. E eu disse, como que aconteceu isso? Ela, ai, filha, não se preocupa. Foi corte químico. Como que foi corte químico se tu não tem nem, aparentemente, nada de tintura ou algo de descolorante? Teu cabelo está normal, está preto, normal. Teus cabelos sempre foram pretos assim. E está todo repicado. Ai, filha, depois a mãe te explica. Até que na noite do último domingo, dia 30, dia da eleição, ela, até por volta das três da tarde, falou com um dos filhos. Disse que o namorado com quem ela vivia junto, que, aliás, segundo ela, bebia muito e sempre que bebia, agredia, estava o dia inteiro bebendo numa distribuidora com amigos. É ai que começa o mistério desta história. Estamos aqui na rua 5, no Jardim Célia Maria, em Aparecida de Goiânia. Mais ou menos neste ponto, a Ana foi encontrada morta. Quem teria atropelado, negou socorro, fugiu, deixou o local, cometendo o crime de omissão de socorro. Até aí, parece ser um homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar, um atropelamento, e depois, um crime maior que é a omissão de socorro. Só que aí, a família, quando ficou sabendo o que tinha acontecido, veio do Rio Grande do Sul pra cá. Quando eles chegaram e tiveram acesso à ocorrência policial feita, com base no corpo encontrado por aqui, eles tiveram uma surpresa. O que parecia ser um homicídio culposo, pode ser um assassinato. Nós viemos aqui no ML, né, aí eles deram o óbito pra nós, fizemos o óbito ali, e eles falaram ali que foi atropelamento, e aí tinha mais coisa ali no óbito. Tinha que ela foi morta com armas brancas ali, e lesão corporal. A família rodou 2 mil quilômetros em busca de respostas e justiça. Dois laudos diferentes um do outro. Um que estava falando que era por agressão e atropelamento, o outro arma branca, e que ele tinha voltado na cena do crime. A gente não sabe de verdade o que aconteceu. É difícil quem perdeu uma mãe. Mas a gente saindo com a lei, com a justiça, ao nosso favor, de quem errou pagar pelo que aconteceu, alivia um pouco a nossa dor.